Rio de Janeiro, este Maria, sexta-feira, abrindo o carnaval, vai Rodrigo Viga. Alô, José Val! É o grito, é o grito do carnavalesco, não. Alô, José Val! Alô, Vila! Bom dia pra vocês aí, bom dia pro ouvinte internauta da Jovem Pan. Tá ouvindo vocês falarem sobre a Venezuela, eu cobri a Copa América pela Jovem Pan em 2007, José Val. Naquela época, a classe média já estava se armando, comprando armas, contra o governo Chaves. Eu acho que isso deve ter aumentado exponencialmente, como disse aí o professor Augusto, não há outro caminho. Aqui no Rio de Janeiro, o caminho rumo à passarela do samba, viu, professor? Olha ela aí, olha ele aí, olha o samba. Tem mangueira, tem portela, tem a super campeã Beija-Flor, um carnaval de sacrifício. De pouco dinheiro, de pouco investimento. O nosso prefeito Marcelo Crivella gosta tanto, mas gosta tanto de carnaval, gente, que ele, em princípio, vai fazer uma cerimônia fechada de entrega da chave da cidade ao rei Momo e à rainha do carnaval do Rio de Janeiro. Você pode imaginar, né, professor Vila, o Crivella está tentando fugir de qualquer forma, de qualquer maneira, daquela foto do sábado pela manhã nos jornais ou da foto de daqui a pouco nos sites, nas agências de notícias, ele ao lado da rainha do carnaval, ao lado do rei Momo, ali todo desconcertado e ela praticamente desnuda, praticamente despida. Daqui a pouco o prefeito Marcelo Crivella vai fazer uma vistoria no sambódromo do Rio de Janeiro, que ainda tem muito trabalho para ser finalizado, para ser concluído. A partir de hoje à noite, entram as escolas do Grupo A, que é o Grupo de Acerto, estão três escolas esse ano. O Grupo Especial também tem três escolas em 2018, por conta dos graves acidentes que aconteceram com o Paraíso do Tuiuti e o Niso da Tijuca, que até vitimaram parcialmente e fatalmente uma jornalista no ano passado. Professor Vila, Augusto, Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan, meu caro José Val, eu diria para vocês que o Rio de Janeiro já está em clima de festa, em clima de carnaval, apesar desses percalços, dessas dificuldades. Até a próxima quarta-feira de cinza, são 220 blocos desfilando. Aqui no Rio tem um dia de céu parcialmente encoberto, rodoviária com muito movimento, estradas com muito movimento, aeroporto também com bastante movimento, a expectativa de 2 milhões e meio de pessoas vindo para cá, de fora do estado e de fora do país, para curtir a festa, apesar dos casos de insegurança, companheiros. Ok, Viga, bom carnaval para você. Aqui estamos preparados para a descrição do espetáculo. Ah, estaremos lá ao vivo e a cores acompanhando, fazendo esse sacrifício danado, né, professor Vila? Vendo pouca roupa, muitos piquines, muitos adornos. Por isso que eu falei, é, por isso que eu falei para o Moura, traz o seu colírio aí, rapaz, porque, enfim, você vai deitar e enrolar na Marquês. Ah, teremos também Michel Temer, não na Passarela do Sama, mas lá na Restinga de Marambaia, vem com a sua horda, com o seu secto. Agora é bom avisar para ele que em Angra dos Reis, há uma guerra há 15 dias entre traficantes de drogas, está deixando em pânico moradores desse paraíso verde, e por lá também tem febre amarela, dois óbitos já nesse ano de 2018. É bom ficar atento, né, meu caro professor Vila? É verdade, não, a que ponto nós chegamos? É um bloco, né? O Temer é um bloco. É, olha que coisa terrível, quer dizer... 60 e tanto é um bloco. Já caiu para 40. A 40 também dá um bloco, ainda dá. É, agora não é terrível, é só Paraty também, dominado pelo crime organizado, é uma coisa assim, terrível. E a gente finge que está tudo bem. Agora eu gostei de uma matéria que saiu hoje no Jornal Globo, porque tem agora uma campanha politicamente correta contra fantasias. Então essa campanha política agora diz que não pode ter fantasia de índio. Não pode ter fantasia de índio, porque, segundo uma senhora aqui, indígenas existem, resistem, temos cultura. Fantasia de índio é racismo. É inacreditável, é fantasia de índio é racismo, é. É, essa senhora está dizendo aqui. Também diz que não é politicamente correto. Olha a idiotia nacional. É fantasia de enfermeira, é Iemanjá também não, nega maluca não pode, árabe também não pode, árabe não pode, homem vestido de mulher também não pode, porque fortalece preconceitos. É inacreditável, né? Para a pessoa vir, o mundo está ficando chato, então, depois dessas declarações, vou guardar a fantasia que enviaram lá para casa. Era a fantasia de pudim, sabe como é que é ou não? Não, não, como é? Nu com ameixa no umbigo. Ué, tá aí, o Viga deu solução, porque o homem pelado é uma forma de arte, isso pode, tá certo. E você vai usar essa do pudim? Não vou poder mais, né? Vou me criticar, vou me prender, vou falar que eu sou preconceito ouro, tô falando mal do leite condensado, do ovo, aí não pode. O Viga, bom carnaval. Você também estará na transmissão da Jovem Pan, aí da Sapucaí. Um abração. Grande abraço.